Mourão pede interdição imediata do Congresso contra a cassação de Dallagnol. O ex-vice-presidente da República e atual senador por Rio Grande do Sul reclama da decisão da justiça eleitoral. Ele fez um discurso enfático, ele fala que o momento nacional não permite silêncios, nem arroubos irresponsáveis e incendiários. A situação demanda posicionamentos firmes e claros. A respeito do quê? Que transcendam as partes para convergir no bem comum de uma democracia saudável e madura como é a brasileira. Mas passa por uma crise que não pode ser escondida ou ignorada. A omissão dos políticos contra decisões judiciais ferem a Constituição. Agora faz inversos. Agora... Não pode ter o objetivo. Exato. Aí eu quero saber o seguinte, se alguém do povão entende o que ele está falando. Claro que não. Agora, se alguém do povão entende o que eu vou falar. Mourão, Mourão, toma um chá de Marcelo Van Raten. Marcelo Van Raten, vai no gabinete do Mourão. Marcelo Van Raten, vai no gabinete do Seif. Vai no gabinete do Marcos Pontes. Vai no gabinete da Damaris Alves, que entregou tudo a Deus. Ela retuitou lá o post do Sérgio Moro falando que espera uma providência divina. A fé sem obras é vazia. A providência... Pessoal que está vendo a gente... Agora eu vou fazer um pedido para o pessoal que está vendo a gente. Mandem isso para Damaris Alves. A providência não está na transcendência, não está além. A fé sem obras é vazia. Está no gabinete deles. Se eles não começarem a formar bloco de maioria para conseguir empichar, impedir Alexandre de Moraes, TSE é só mais um órgão abusivo que vai continuar abusando. Então, é muito simples, Mourão. Não é só a cassação do Dalanhol. A cassação do Dalanhol é a gota d'água que já transbordou de um copo que já está inundado de abuso de autoridade. Então, o que você acha, Giziane? Não é simples a solução do problema? Simples pelo menos em termos de ponto de partida, em termos de início. É, a gente tem um problema emergencial. Nós somos censurados todos os dias, ou a gente se une agora e faz uma pauta única sobre a liberdade, ou a gente vai continuar sendo censurado e as coisas vão piorar. E aí o que falta dentro desse espectro da direita em termos políticos é uma pessoa com a coragem do Alexandre de Moraes, que nós não temos, não existe ninguém com a coragem do Alexandre de Moraes do lado de cá para se levantar e começar a falar a respeito do impedimento do Alexandre de Moraes por razões óbvias. Ele extrapolou há muito tempo todos os limites. Ele fez como se faz no meme, quem tem limite é município. E ele extrapolou todo o sistema. Veja, o Mourão ele faz quase que uma poesia. Eu achei que era o Adriles que estava escrevendo aquilo. Porque aí vai transcender a respeito da democracia e tal. E de novo, eles enfiam a linha democracia. Eles têm que ser claros. Olha, o que está acontecendo é um processo arbitrário. O que a gente precisa fazer é se unir para pedir o impedimento do Alexandre de Moraes. Aliás, quem tem o poder dentro da instituição, dentro das regras das quatro linhas, como adoram dizer, são vocês, senadores. Não somos nós, comunicadores, ou a população. A população já fez a sua parte. Elegendo, votando e colocando o representante aí dentro. Não é para isso que vocês estão aí dentro. Até onde eu sei, é para isso que vocês estão aí dentro. Para nos representar e para votar de acordo com aquilo que é a vontade do povo. Não é assim que funciona o sistema político brasileiro. Bom, até onde eu sei, era assim que deveria funcionar. Então, são eles que têm que tomar a frente. A Damares, com esse discurso ridículo de que está esperando a providência divina. Ora, Damares, você que é evangélica sabe que a providência divina vem em cima de uma ação humana. Você precisa agir. E você está aí para isso. Damares está aí para isso. Lembrando que a Damares é aquela que vacilou lá atrás no processo da lei da Mariana Ferrer. E passou lei feminista na gestão Bolsonaro. Vale lembrar disso. E aí, Damares, você vai vacilar de novo agora? Colocando a liberdade em risco? O Mourão, ele tem essa característica que não sei se é do meio militar. Mas que é de falar palavras de ordem. De incitar. Mas não tem ação nenhuma. Ele fez isso ano passado. Quando a gente... O Bolsonaro perdeu a eleição. E aí, ele começou a soltar um bando de Twitter falando e tal. Palavras de ordem. Mas não fez nada. Não resolveu absolutamente nada. E aí, de novo, acontece isso. A verdade é que dentro da política brasileira, no espectro à direita, são todos frouxos. São pessoas bundonas. O medo, ele é legitimado. Eu não estou aqui dizendo que existir um medo é algo utópico. Este medo está baseado em fatos e dados da realidade. Nós estamos vendo ações arbitrárias e é óbvio que a gente fica amedrontado. A grande questão é que a coragem é justamente quando o indivíduo está com medo e, diante daquela ação, diante daquele fato, ele toma algum posicionamento. Ele age em cima daquilo. Ele age apesar do medo dele. Eu quero jogar para vocês debaterem. E é muito simples. E é muito simples. A coragem articulada num movimento simples, por exemplo, quer seja o impeachment do Alexandre de Moraes. Você tem uma cúpula de poder e você tem 220 milhões de pessoas no Brasil. Se você coloca de maneira articulada, clara, objetiva, se a gente impechar Alexandre de Moraes, todos os outros ministros vão perceber. Ó, existe um limite para a arbitrariedade. Aí todos vão ficar com medo. Agora, se não tiver a Damares, se não tiver o Eduardo Bolsonaro, se não tiver o Marcelo Barrato, o Marcos Pontes, todo mundo se unindo em torno de um objetivo para aplacar a implantação da ditadura que está sendo colocada no Brasil, nada se faz. Ah, vamos esperar, vamos rezar em Deus. Cara, deputado é o quê? Senador é o quê? Ministro de Estado é o quê? A gente tem que articular um discurso objetivo contra a ditadura. Depois confiar em Deus o destino. Agora, confiar em Deus o destino e não fazer nada? Veja, se é um padre... Se é um padre ou pastor falando isso, eu acho super cabível. Vamos rezar e tal. Eles têm os meios para fazer isso. Eles não estão aí para levantar o... Mas eu quero colocar aqui para o professor como a direita, ela se fragmenta muito fácil e acaba, às vezes, incorporando elementos da comunicação esquerdista. Então, por exemplo, quando ele fala... E a gente já teve alguns convidados aqui que falam, nossa, tem que tomar cuidado com a agressividade. Ué? Acharam que a gente estava muito jovial, agressiva. Você vê a Daniela... A Daniela querendo prender todo mundo. A Daniela querendo prender todo mundo, só que como todo esquerdista... Você é um amigo Tiago achando que a gente é agressivo. Tiago, você é entrou no bolo, hein? Tiago, você vacilou nessa, Tiago. A gente está aqui defendendo a liberdade, inclusive, do esquerdista. É isso aí. Olha que palhaçada. E daí o pessoal fala... Não, não. É o jeito que vocês falam. Aí eu falei para o meu amigo o seguinte... Cara, sabe por que você acha que é o jeito que a gente fala? Porque você está ouvindo a mesma ladainha do consórcio, que é 95%, 96%, 97% da imprensa brasileira, das universidades e das escolas, há 30 anos, desde que você nasceu. Então, na cabeça dele, defender enfaticamente a liberdade e soar agressivo e pedir a punição das pessoas e sumir com as pessoas que querem falar é uma coisa normal, natural. Não pode personificar. São pessoas que estão destruindo a democracia do mundo. Eu tenho muito receio, cara. Eu tenho muito medo nesses momentos de... Nesses pontos de viragem da vida em comunidade. É de ver do que nós somos feitos de verdade. Outro dia eu estava assistindo aquele documentário, quando um presidente da Ucrânia foi eleito com a promessa de romper com Vladimir Putin, para retomar uma certa instância de poder do próprio país. E alguns documentos foram descobertos de que ele, na verdade, estava negociando com Putin a entrega da Ucrânia. O povo começou a ir para a rua. E o documentário é fantástico, porque você tem caras desarmados. Você tem que dizer que não é o Zelensky, é o outro presidente que foi deposto. O anterior que foi deposto, macomunado ali com o Putin. Esse povo foi para a rua tomar tiro de metralhadora de peito aberto. Contra as, entre aspas, instituições. E daí, entrevistando um jovem, um cara de 19, 20 anos, um repórter, pô, mas você vai de peito aberto enfrentar metralhadora? Ele falou assim, porque eu não concebo uma vida diferente dessa. Ou eu tenho uma vida livre, ou eu prefiro morrer na luta pela causa. Eu quero saber do que o povo brasileiro é feito. Porque a gente, essa, vamos dizer, essa luta de Twitter, de matar a tweetada, de invadir a instagramada, cara, essa coisa não vai resolver absolutamente nada. A pressão na mídia social, beleza, ótimo. Mas eu acho que hoje, no Brasil, já passou de hora de uma ação articulada de rua que supere as diferenças que nós temos dentro da direita. Você percebe se a Daniela Lima estiver vendo, vai dizer, esse homem está incitando o terror e o atalho. Ele acabou de falar em morte. Acabou de falar. Ele falou em morte. Ele quer ensandiar as ruas. Está vendo? É isso que ele faz. Se você fala de uma revolta legítima da população, de quem está contra quem está conspurcando as instituições, você está atacando o legítimo Estado Democrático de Direito. É nesse nível. E outra coisa... Isso está na imprensa. Eu vejo muita gente no chat. É muito engraçado, cara. O chat é uma coisa maravilhosa. Você gosta do chat. Quando eu falo lideranças da direita univos, né? Pô, univos? Univos? Libertário? Se junta com a galera que sempre defendeu o Bolsonaro? Libertário liberal, conservador. Reacionar com o direito. Vem junto. Vem junto que é o único jeito de você não ser escravizado por essa turma que quer te escravizar. Exato. Se não, Adrilis. Estamos lascados. Até os liberais. Os liberais. Cara, a gente tem que aprender com a história. O Churchill fez acenos aos socialistas ingleses porque ele sabia que vinha coisa pior. Tinha um inimigo a ser compatível. É cálculo. É cálculo. Não era falar assim. Não é direita pura. Então ele era socialista. Não. A gente tem um negócio muito pior vindo ali. Fazendo uma provocação ao Marco Antônio. Ontem eu vi uma publicação, o Deltan Dallagnol diz, minha vontade é de chorar. Cara, não é pra chorar. Não é pra ficar silencioso. Não é pra reclamar. Não é pra descrever. Não é pra descrever a ditadura que a gente tá vivendo. Todo mundo tá cansado de saber que a gente tá num estado autocrático. Deputado, senador, entre aspas. Eles têm que dar soluções objetivas. Eles estão lá pra isso, cara. E clamar o povo pra rua. É isso. Com o objetivo. É pra tirar o Alexandre de Moraes? É pra, de alguma forma, limitar o poder do STF? O que pode ser feito de imediato, pra amanhã? É deputado e senador. Não é o padeiro da rua que vai saber qual é a solução que vai ser feita contra a ditadura, cara. Quem organizou os movimentos populares? Ah, vamos esperar em Deus. Vamos chorar juntos. Quais são as lideranças dos movimentos populares? Tomé Abduch vai vir aqui também, no programa. Tomé Abduch, não tem essa de... Ah, não. Vamos agora. Agora que eu sou deputado estadual, a gente vai agir de acordo com a liturgia da Assembleia Legislativa. Esquece. É pós-trabalho isso daí. É hora extra que você vai fazer. Mas a direita não consegue. Chamando a galera pra rua. Pois é, mas sabe o que que é o... E eu vou te falar, o medo, Geisiane, é o que vai submeter a gente à escravidão. Exato. Depois, não tem nem... Aí depois você tem que ter a coragem, aí sim, de um... De reverter a situação dentro de um Estado já totalmente... Cooptado. Cooptado. E daí, aí sim é revolução, golpe. Mas enquanto a gente consegue colocar a rua e começar a mostrar que as instituições têm accountability, têm responsabilidade... E deve ter o impedimento de ministro, a gente tem 1% de liberdade. Vamos aproveitar esse 1%. A gente tá numa subversão de valores tão grande. Por exemplo, se eu peço o impeachment do Alexandre de Moraes, eu tô conspurcando o Estado Democrático de Direito? Eu tô atacando? Não. Eu tô pedindo uma medida clara dentro da burocracia estatal pra impedir o homem que eu acho, eu tenho o direito de achar, que tá atropelando as leis. Agora, se eu falo isso, eu posso ser inserido nos ataques das milícias digitais ou dos atos golpistas. É esse o estado de deformação do direito no Brasil que a gente chegou. Você não pode fazer uma crítica legítima ao ministro do STF que você tá atacando as condições. É esse o discurso da Daniela Lima. É esse o discurso da grande mídia que quer solapar a liberdade em nome que ela, grande mídia, tem o monopólio da comunicação. Aliás, tem o monopólio da opinião. Se você dá uma opinião contra nós, você está dando uma opinião contra o Estado Democrático de Direito. É nesse nível. Eu vou fazer mais uma rodada aqui, falando em comunista. Daniela Lima, vem aqui, Daniela Lima. Vem aqui. Ela me bloqueou. Um beijo pra você, Daniela Lima, que é comunista. Eu quero que você continue falando. É isso aí. Chama todo mundo de golpista. Chama todo mundo de... É... Transgressor das leis. Aqui ninguém tem problema com a tua fala. O problema, claro, a gente aponta que primeiro... A gente acha desprezível. Você... É, é uma fala desprezível. Você tem o DNA aqui, ó. Olha o DNA que você tem, ó. Comunistóide. Comunistóide. Gabo Dilo. Mao Tse Tung teria inveja de você. Ele te chamaria pro gabinete dele pra matar milhões de pessoas na revolução cultural que ele fez. E você ganharia uma bela estrela do Partido Comunista Chinês. Se inscreve. Vamos lá. Prima. 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 Obrigado.